Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. E hoje vamos trazer o encontro de Eurípedes Barçanufo com Jesus, através de uma projeção astral consciente que está descrita no livro A Vida Escreve pelo Espírito Hilário Silva, psicografada pelo médium Valdo Vieira e está no capítulo 27. Curta, se inscreva no canal e também me acompanhe nas redes sociais, o meu pessoal é arroba o igomper, o Instagram, e o de psicólogo é arroba o igomperpsi, espero vocês lá. Eurípedes Barçanufo, que é considerado no Espiritismo o apóstolo da mediunidade e da educação, nasceu em Sacramento, na região do Triângulo Alto Paranaíba, no estado de Minas Gerais, em 1º de maio de 1880. Conta-se que Corina Novellino, quando foi escrever a biografia de Eurípedes, O Homem e a Missão, ela foi conversar com Chico Xavier, falar sobre o desejo de escrever sobre Eurípedes. Chico falou para ela que escrever a biografia de Eurípedes é quase escrever a biografia do Nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas encarnações de Eurípedes Barçanufo, só para a gente compreender como que era essa ligação dele com Jesus já de muito tempo. Conta-se que ele foi o escravo rufo, martirizado em Roma, amando de Tassiano, por não negar Jesus. Esse fato está relatado no livro Ave Cristo pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier. Ele também foi discípulo de Inácio de Antioquia, que foi pupilo de João Evangelista, martirizado por ser cristão. No livro A Grande Espera, a sua sobrinha relata, por psicografia de Eurípedes, que ele mesmo relata ter vivido entre os essênios e na juventude ele teria conhecido Jesus. Nessa época ele chamava Marcos. Ou seja, os caminhos dele com Jesus já duram muito tempo. Tem outras informações, mas vamos focar hoje nos caminhos dele quando cruzou pela primeira vez com o cristianismo, só para vocês entenderem essa vinculação. Eurípedes, enquanto católico, ele era católico antes, ele tinha uma grande questão. Ele não compreendia o Sermão do Monte, naquela época em que era proibido ter muito contato com a Bíblia, depois que isso foi se tornando mais comum, através também dos protestantes. A Fazenda Santa Maria foi de suma importante para Eurípedes no seu primeiro contato com o Espiritismo, até então desconhecida para ele nessa encarnação. Fenômenos físicos começaram a acontecer nessa fazenda. Portas batendo, mesmo estando trancadas e sem ventos, assobios, pedras no telhado, vozes audíveis por todos, marcas de mãos nas pessoas que apareciam do nada e na compreensão deles na época acharam que eram demônios. Eles chamaram então Frederico Peiró, um espanhol que veio morar no Brasil. Ele foi convidado para uma reunião mediúnica e para fundar um grupo. O Frederico Peiró, não acreditando em nada nessa reunião, comunica um espírito falando em castelhano a sua língua natal. Ninguém da reunião entendeu, porém ele compreendeu muito bem. Era sua mãe que revelou detalhes da sua infância e adolescência que somente ele e ela sabia. E nessa fazenda que ficava a 14 quilômetros da cidade de Eurípedes, funda-se um centro espírita, fé e amor. O tio de Eurípedes começou a participar, o tio senhor. E foi através desse tio que Eurípedes começa a ter contato com o espiritismo, pois ganhou um livro dele, o Depois da Morte, de Léon Denis. Na sexta-feira da Paixão, no ano de 1904, Eurípedes Barçanufo, acompanhado do amigo José Martins Borges, foi assistir uma sessão espírita na Fazenda Santa Maria, segundo narra a Corina Novellino no livro Eurípedes, o Homem e a Missão. Encantado com o que vira e sentira nessa sessão, dias depois, Eurípedes volta a Santa Maria, onde assiste a uma nova sessão. Na ocasião, recebeu de Vicente de Paulo uma mensagem que o convoca a assumir a doutrina dos espíritos. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você, os amigos afastar-se-ão, a própria família voltar-se-á, mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir dessa hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente, dizia o benfeitor. Nessa reunião mediúnica também, Eurípedes tem a explicação do próprio Vicente de Paulo sobre o Sermão do Monte, e aquela dúvida dele, as pessoas em volta da reunião não sabia, e isso foi explicado ali para ele pelo Espírito. Eurípedes então retorna a sacramento, procura o vigário da igreja matriz, onde ele prestava a sua colaboração e desliga-se da congregação Vicente de Paulo, colocando à disposição o cargo de secretário da Irmandade. Voltou totalmente suas atividades para a nova doutrina, pesquisando e estudando por todos os meios e maneiras até desfazer totalmente as suas dúvidas. E foi, logicamente, muito mal entendido por familiares e amigos. Lembrando que o cargo que ele tinha na igreja católica, a congregação que ele era ligada era em homenagem a Vicente de Paulo, e ele mesmo vem nessa reunião mediúnica informando as responsabilidades. A biografia de Eurípedes é muito grande, eu vou deixar o link nos comentários para quem quiser pesquisar, e vocês também podem pesquisar aqui em outros vídeos no YouTube, uma biografia mais completa sobre ele, senão nós vamos perder muito tempo, tá? Mas eu recomendo porque é uma história muito bonita, muito bacana, os feitos que ele teve aí, principalmente ligado à caridade, que é tão esplanada aí para todos nós. Vamos então ao caso. O título é Visão de Eurípedes Começara Eurípedes Barçanufo O apóstolo da mediunidade, em sacramento, no estado de Minas Gerais, a observasse fora do corpo físico, em admirável desdobramento. Quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação, embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis, tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava em outro ambiente, envergava forma leve, respirando no oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de pássaro, teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por uma doce luz. Como que, magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se? Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça esmagado pela honra imprevista e ficou em silêncio. Sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase vinte séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Viu, porém, que Jesus chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirasse a maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, que se perpetuaram nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante. Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípedes reiterou. Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima. Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípedes não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu. E acordou no corpo de carne? Já era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso, sequer de um dia, servindo até a morte. Desde esse dia, Eurípedes, como diz no texto, não perdeu mais nenhum dia. Trabalhou constantemente com a caridade e com o espiritismo. Com o lema, montou uma farmácia que doava remédios homeopáticos a todos. E também fundou o Centro Espírita, fazia cura, fazia cura espirituais com a ajuda do nosso Mestre Jesus. Ele compreendeu que a encarnação passa muito rápido e que devemos aproveitar cada momento para sermos útil aos nossos semelhantes e também a nós mesmos, com a nossa reforma interior. Que possamos ficar com essa bela lição desse médium. Eu agradeço a cada um de vocês que chegou até aqui. Compartilhe esse vídeo com os amigos espíritas. Muito obrigado e até a próxima reflexão. Graças a Deus.